O cara chegou aqui na mão do cara Você vai fazer Vai fazer a A bala de bocado normal aqui O cara O cara começa no lado do cara Tem a passão que você joga aqui do lado Mas... Você vai ter essa mão aqui pro dentro Mas daqui você já passa O cara vai jogar perto do cara Para... Vai vir na mão com a mão Aqui O que eu não faço com a esquerda a direita Você coloca por dentro Abraça o cara do cara Vai abraçar a coxa Você virar uma ombra Vai cair? Vai cair Galera então Sai do treino agora Com vocês viram aí Eu vou te mostrar essa posiçãozinha Essa passagem aí da guarda Da guarda emborcada né? Você domina a manga A mão por dentro da perna do cara Posição de Jiu Jitsu em Kimono Tá ligado? Eu espero que tenham gostado aí Não esqueça de se inscrever no canal aí Compartilhar com seus amigos E deixar o like Beleza? Tamo junto Osss